Olá galerinha, beleza? Girindo estofados Só pra mostrar essa capinha que a gente fabrica e tem vendido aí pelo Mercado Livre Olha só os acabamentinhos dela aí, ó Costurinha, vamos ver se dá pra ver que já tá quase querendo escurecer Nessa sexta-feira Pode crer então Furadinho nas laterais, liso em cima e embaixo Essa opção que nós temos, a capa toda lisa Também, para todos os anos do Corolla Temos para aquele modelinho mais antigo que é 3 bracinhos Temos para o mais novo que é o GLI também Que é 3 bracinhos nós temos também E agora nós vamos ter, eu acho que é isso que o pessoal tem pedido bastante pra gente lá no Mercado Livre O couro pras portas Então provavelmente deve ser dessa parte aqui então Então nós vamos estar com o pedaço já no recorte, no molde certinho Pra vender também pra galera aí dos Corolla Beleza então galera, valeu aquele like no nosso vídeo Se inscreva aí no nosso canal no Youtube Gire no estofado sempre pra melhorar o seu carro, valeu